Salve galera, beleza moçada? Pessoal, estamos voltando aqui com a continuação do outro vídeo lá que a gente estava indo destino para carregar de areia agora a gente já vai carregar e vamos levar o nosso ponto de destino caminhão carregado enfrentando aqui essas lamas está aqui eu e o nosso brother aqui, caminhoneiro pão ele é que mais ele dá as paradas mas se não o Bacetão não consegue sogar lá sozinho e a gente está carregando aqui para mais tarde carregar lá da cidade com os caminhões com os caminhões top lá né aí já na altura as estradas pavimentadas beleza pura? uma caçamba carregada duas caçamba carregada tudo bom ok é que doido não tem mais nada não tem mais nada que aiutado não tem mais nada uma caçamba carregada não tem mais nada cara, que top demais e lá dos caras só que tá carregado de combustível o Roger não vai ser oito não pelo jeito que tá andando junto com a gente e aí e aí e aí vai quebrar o record em casa e aí as lojas tá até fora apesar do que a gente tá mais top mesmo e aí rapaz, cadê o tá dando uma cegasol tá quase dando como seca não tô ligado não não tô ligado com isso aí não agora agora que o combustível vai embora ah sim vou pegar o capô né pronto moçada, vamos ser reabastecido aqui agora a gente não consegue chegar lá e aí moeda não manda mais, Roger manda mais manda mais ah sim sim mais combustível ah não então tá beleza beleza vai buscar mais lá pra nós é isso aí é isso aí galerinha ó nosso nosso carro de apoio trouxe combustível aqui pra gente preparou também uns anos agora vamos enfrentar o pântano agora né tá skeletons car e aí e aí Não está conseguindo, não? Rapaz, no mapa Amazônia tem algo assim... A gente pode nem dizer que lembra isso aqui não, mas tem o mapa Amazônia tem uns trechos muito doidos também, né? Mas para lembrar agora, aqui não tem como não. É outro nível. Virou, 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 virou! Ih, caralho, esteve bem agora, né? E eu que tenho que fazer o que? Ir mais para a direita. Vamos correr esse risco aí. Salve, Ramos oficial, beleza, brother? Está virando de novo. Bicho pegou até agora, galera. Mas chegou da soma, o miserável foi dormir. Mas que bicho folgado, hein? O baquetão está folgado, o bicho foi dormir, velho. E eu vou passar com ele. Eu tenho que passar pela direita aqui, então, para ver se eu escape. Vamos ver se ali. Olha, eu venho esse doido, que estranho. Obrigado. O bloco não tem que puxar, o bloco não tem que se andar aí, a de trás toma. Mano, descebe. Mano. Tá. E eu posso... Te puxo? Tchau. 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 ou outro lá no vermelho Galera, aqui né, os gatos do oito passados. Galera, aqui né, os gatos do oito passados. Galera, aqui né, os gatos do oito passados. Ah, não recupera a carga, não. Salve Daniel Ragu, beleza meu parceiro? Rapaz, o socorro foi top, hein. Eu tenho que ir para onde aqui, afinal de contas? Não, eu falo assim, ó. Hã? Cerraria, onde é que tem cerrado aqui, bicho? Coé doido? Com os pontos fechados, eu não sei nem onde é que tem estrada aqui, ó. Eu vou lá saber onde é que eu tenho que ir aqui, bicho. Vamos seguir para o outro ponto aí. Aí foi top demais, hein. Galera, aqui, que doideram, sabe? Tentar seguir sozinho aqui, pessoal, até o nosso amigo chegar ali. Mas, geral, qualquer coisa cola onde eu estou aqui, porque daqui a pouco tem que ficar sem combustível. É isso aí, galera. Galera, para o vídeo não ficar muito grande, a gente vai ter que estar encerrando aqui o vídeo. E a viagem continua. A gente se vê pelos próximos vídeos, beleza? Valeu, valeu. Se você gostei aqui, deixa o super like no Amarul. Fui bom.